Este homem de 27 anos foi preso após praticar um assalto. Ele roubou o celular e a bolsa de uma funcionária de uma cooperativa de crédito localizada na avenida Blumenau no momento em que ela saía do trabalho. O criminoso estava com uma faca. Ele fugiu de bicicleta, foi seguido e capturado por populares no bairro industrial. Apesar de preso, o bandido não se arrepende do crime. O povo é muito desacreditado, essa população. Mas você confessa, então, que teria rendido ela com uma faca? Eu fui com uma faca, porque se eu tivesse com um revólver, esses caras que vieram atrás de mim, eu teria torrado todinho. A população acabou pegando você. Tem passagem pela polícia já? Pegou porque a minha bike não prestava, prestava. Tem passagem pela polícia? Minha bike não, é uma bike um desgraça. Só tem uma passagem só, velho. Passagem por quê? 5x5. Agora caiu de novo, agora é ruim, 5x7, velho. Não dá nada. Não pensa em deixar nessa vida? Uma cadeia, velho, dois, três anos, não quer dizer nada, não, irmão. Dois, três anos, não quer dizer nada. Culpa de boa e volta, não, irmão? Quando volta daquele jeito, pior. Só o ódio. O cidadão conduzido aí, ele roubou, subtraiu a bolsa da vítima, né? Mediante ameaça com a faca. E após esse roubo, populares o seguiram e através das informações que foram passadas para nós, conseguimos chegar até o local da ocorrência, onde ele já havia sido detido por populares. Vai ser agora, acabar de confeccionar a bolsa de ocorrência, vai ser apresentada à autoridade policial, que irá instaurar o inquérito e, posteriormente, ele será julgado pelo Poder Judiciário e condenado por esse crime. A faca estava ali com ele ainda após o crime ali, tanto é que o populares ao abordá-la ainda estava com a faca próxima a ele. O criminoso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências necessárias.